E um caminhão que carregava um trator enroscou no fio da energia elétrica e também na rede de telefonia e de internet, próximo ao Santuário Nossa Senhora Aparecida, na Avenida Presidente Roosevelt, cruzamento com a rua Carlos Gomes. E até agora o pessoal da manutenção ainda está fazendo ali o seu trabalho. Isso foi por volta de 10 horas da manhã. Eu fui até o local acompanhar dois postes que tiveram que ser trocados e ouvi uma das testemunhas. O dono de um estabelecimento, um bar ali próximo, viu como tudo aconteceu e conta pra você a audiência do Portal Senete. Então foi por volta de umas 10 e pouco, o caminhão estava vindo das fazendas ali, com o trator em cima e o guincho estava bem mais alto que os fios, né. Assim que o trator passou ali já enroscou. O caminhão falou até aqui, ele quase pegou minha moto ainda, tá do outro lado ali, ó. Assim que puxou os fios, já derrubou esses dois postos aqui. Ainda deu uma danificada nesse outro aqui. E aqui a gente fica sem energia, né, o dia inteiro aí, ó, meu freezer descongelando aqui de cerveja dentro. E é difícil, né. Ficar sem energia o dia inteiro, e agora vamos ver quando vai sair, né. Acho que hoje ainda não vai restar o dia inteiro. O pessoal ficou sem telefone, sem energia, sem internet, sem nada. A internet foi embora. Sem nada. Os caras da internet foram embora, assim que derrubou já, os caras veio aqui, ficou olhando aqui, só cortou uns fios aí e foi embora. Até agora não voltou mais ninguém na internet.